Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos agora para a nossa última aula, a aula de conclusão do nosso quadro onde vamos trabalhar toda essa parte aqui da frente e aí eu vou começar a colocar as tintas, vamos ver logo aqui a questão das cores percebam aqui que eu acrescentei duas cores acrescentei o amarelo transparente e acrescentei o vermelho francês então vamos lá para a lista de cor, amarelo transparente, amarelo cadmium, azul cobalto, verde esmeralda, carmim e vermelho francês esse vermelho francês ainda está molhado, pronto galera, então essas são as cores que nós vamos usar e agora vamos para a parte de conclusão do quadro, parte de conclusão agora é só acabamento, só acabamento então eu vou começar com essa parte aqui do gramado vou para essa parte aí do gramado então no lugar do amarelo cadmium, eu vou usar o amarelo transparente eu vou colocar essa parte aqui embaixo, o amarelo transparente ele é um pouquinho duro, mas é porque é dele mesmo eu vou pegar aqui um pouquinho de branco ele vai me dar um amarelo muito aceso, que é exatamente o que eu quero, um amarelo com muita luz só que eu não vou usar só amarelo com branco eu não vou só usar amarelo com branco eu vou pegar também um pouco do amarelo cadmium para alterar um pouquinho esse amarelo aqui aí fica faltando o azul e o vermelho eu posso entrar com o verde no lugar do azul e o vermelho aí eu vou pegar aqui um toquezinho de nada de vermelho toquezinho de nada de vermelho e no lugar do azul eu vou colocar o verde, porque o verde tem azul e eu vou vir com o verde para cá estou colocando o verde aos poucos, por quê? porque o verde ele é muito forte se você entrar com muita sede deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui está ligado a opacidade da tinta a transparência, está vendo? quer dizer que essa cor não é tão transparente essa daqui, essa já é uma cor mais forte, está vendo? essa daqui também é uma cor com opacidade média essa daqui também não é transparente e essa daqui muito menos mas existem algumas cores transparentes como alizarim, como amarelo indiano então eu peguei aqui a cor agora eu vou trabalhar aqui subindo e descendo pronto, então eu peguei aqui a cor e vou pintar como se fosse um capim assim, ó se você não tiver o amarelo transparente você faz com o cadmium mesmo, tá? se você tiver o amarelo limão é só você colocar um pouquinho mais de branco que você consegue chegar porque você pode ficar paralisado e dizer mas professor, eu não tenho amarelo transparente e agora eu vou parar? não não você vai usar o amarelo cadmium com um pouquinho mais de branco o amarelo cadmium com um pouquinho mais de branco e verde esmeralda e um toquezinho no carmim tem que ter um pouco de vermelho senão não harmoniza com o resto do quadro, tá? e aqui eu estou fazendo puxando para cima beleza? nessa parte aqui eu vou puxar assim, ó para cima vai ter um homizinho aí na rua mas essa parte da aula do homizinho vai ficar para quem é membro, tá? então se você quer assistir todas as aulas desse dessa referência aqui o ideal é que você se torne membro do canal beleza? professor, quanto é que eu gasto para me tornar membro do canal? se você se tornar membro nível 1 você vai gastar só 7 reais por mês eu nem entendo porque está tão baixa o número de de inscritos, né? já que a gente está fazendo um preço aí tão legal para vocês então se vocês puderem se inscrever vai ajudar muito o canal é um valor muito baixo mas que no final do mês somando todo mundo dá um valor bem legal, tá? ó, então não desce, tá? só até aqui nessa parte deixa vazar um pouquinho daquela cor do fundo estão vendo aí? vou mostrar bem de pertinho para vocês olha só como ficou agora descendo um pouquinho mais descendo um pouquinho mais eu já vou começar a mudar de cor aqui dentro mesmo não vai para outro lugar não, tá? aqui dentro mesmo eu vou acrescentar aqui um pouco do amarelo cadmium e vou acrescentar aqui um pouquinho do vermelho um pouquinho do vermelho e vou acrescentar um pouquinho do verde eu já vou deixando o amarelo transparente um pouco de lado, tá? e aí já dá uma cor levemente diferente da outra só que conforme você for descendo você também vai mudando, tá? é importante essa mudança para fazer o degradê a beleza do quadro é o colorido por isso que eu não faço com espátula tem gente que diz pessoal, porque você não mistura com espátula a tinta? porque constantemente eu estou mudando tá? eu vou até usar um pouco dessa cor aqui, ó na árvore para jogar um pouquinho mais de luz aqui nessa árvore não precisa fazer folhinha não pode só encostar e arranhar assim, ó não se incomode em fazer folhinha, tá? pode colocar a mesma cor porque a distância é próxima então não teve muita mudança aqui, não tá muito perto um do outro bom, agora conforme está descendo aqui eu venho para cá volto para cá pego o amarelo cardíaco mais amarelo agora pego um pouquinho mais de vermelho um pouquinho mais não muito um pouquinho mais e um pouquinho também de verde não muito mas um pouquinho também de verde aí eu venho aqui ó e já chego com outra cor uma cor já um pouquinho mais alaranjada e também um pouquinho mais esverdeado mas aí eu vou trabalhando esse degradêzinho aí eu também vou dar uma trabalhadazinha aqui nessa árvore também não estou gostando muito dela ainda merece dar uma trabalhadinha nela então não é porque você já fez uma coisa que ela está pronta não tá você pode voltar e mexer mais um pouco olha só como vai ficando tem um degradê aí bem suave mas tem tá agora eu vou aumentar um pouquinho mais esse degradê eu agora já vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho mais de azul já nem vou mais pegar o amarelo tá já nem vou trabalhar mais no amarelo e já venho perceba que eu estou puxando de dentro de cima para baixo pode ser também assim não tem problema não lembrando que os últimos detalhes a gente vai deixar para o pessoal que é membro do canal tá então se você vai querer aprender essa partezinha aqui da carroça vem ser membro do canal alguém pode dizer assim professor mas eu eu não tenho cartão não professor meu cartão tá bloqueado meu nome tá sujo e tal como é que eu faço para me tornar membro tem como eu fazer pix e me tornar membro não pix seria uma doação tá para você se tornar membro você tem que preencher lá aquele espaço seja membro do youtube como é que você pode fazer se você não tiver cartão de crédito ou você coloca no cartão de outra pessoa que é uma possibilidade ou você vai numa loja numa farmácia em vários comércios por aí e você procura um cartão google play cartão google play que é um cartão de crédito para usar na internet e aí você bota aquele código do cartão você pode comprar tem ele vários valores tem ele de 10 de 20 de 30 não sei não sei qual são os valores tem eu sei que de 30 tem não sei se tem menor não aí você vai lá e compra aquele cartão e você preenche com o código que vem no cartão um espaço aí de pagamento e automaticamente vai ser debitado dessa conta o valor que você colocou entenderam e você pode ir lá na loja comprar com dinheiro comprar com um pix comprar o que você quiser tá e aí você vai ter acesso às aulas exclusivas agora aqui bati aqui né eu vou pegar um pouquinho do vermelho francês tá não vou pegar mais do vermelho vou pegar aqui pode ser desse mesmo vamos mudar não vamos fazer desse aqui mesmo para você não achar que vai ter que mudar muita coisa e um pouquinho de verde pronto vermelho e verde percebeu que eu não estou mais pegando amarelo tá e aí eu já venho ó dá um toquezinho por aqui também e aí eu já vou trabalhando esse gramado aqui vendo aí essa parte do gramado isso aqui é como se fosse um capinzal né um capinzal sempre tem que ter um pouco da presença do vermelho se liga nisso tá se liga nisso que sempre tem que ter um pouco da presença do vermelho que o vermelho é quem vai harmonizar com tudo agora em vez de trabalhar essa barreirinha vamos trabalhar esse gramado do lado de cá aí a gente vai voltar para aquela primeira cor eu deixei para fazer ele agora porque aí a gente repete e você vê de novo eu vou pegar de novo aqui o amarelo transparente tá ele aqui vou pegar o branco professor só amarelo transparente com branco não né não pode senão não vai harmonizar com o restante vai ficar muito iluminado aí o que é que você faz você vai escolher o vermelho verde ou azul não vermelho não pode escolher porque só tem ele vermelho ou azul ou verde aí eu vou pegar aqui um pouquinho do verde vou colocar aqui e tem que ter um pouquinho do vermelho pronto olha aí aí já harmonizou né já harmonizou já deu uma esfriadinha por quê porque tem que ter o vermelho aí a mesma coisa vai fazer aqui ó vai trabalhar nesse gramado só dando toquezinhos assim ó ó e aí você vai trabalhar o gramado perceba que esse gramado aqui é diferente daquele por quê por causa da distância da perspectiva né perspectiva tonal tá isso se chama perspectiva tonal é quando você afasta muda a cor vamos aproveitar já um pouquinho desse dessa cor aí ó e vamos colocar um pouquinho dela por aqui ó por esse por esse essa planta aqui nessa água esse arbusto aí então quase na mesma distância vamos trabalhar agora toda a parte do caminho tá toda a parte do caminho também usando o amarelo transparente vou usar aqui um pouco mais de branco aqui ó pra dar um pouquinho mais de brilho por aqui ó só usei só branco tá aumentei a quantidade de branco pra variar um pouquinho aqui na cor pra não ficar uma cor só né vou colocar só um pouquinho por aqui dando os toquezinhos bem leve ó tirando o excesso no pano só nessa parte aqui embaixo tá lá por cima beleza aí agora vamos trabalhar o caminho se liga na cor do caminho porque o caminho pra mim é uma das partes mais trabalhosa assim difícil né que tem que pegar a manha pra poder aprender a fazer caminho e eu percebo que pouca gente ensina essa parte de caminho vamos trabalhar logo a parte da luz depois a gente trabalha a parte da sombra tá então vamos lá na hora do caminho você vai usar o amarelo francês o vermelho francês e o amarelo transparente com branco e um pouquinho de azul na parte do fundo e pouco azul na parte da frente então o esquema é o seguinte preste atenção eu vou pegar aqui o amarelo transparente com muito branco lembra com muito branco então com muito branco muito branco tá muito branco aí eu venho aqui no vermelho francês coloco aqui um pouquinho de vermelho francês pronto mas vou botar aqui mais branco quanto mais longe mais branco tá então quanto mais distante mais branco vou colocar aqui o branco o branco quanto mais branco mais luz tá aí naquela parte lá do fundo você limpa aqui o pano vai lá no azul pega um pouquinho do azul e vai botar aqui ó pouquinho do azul tá deu errado aqui deixa eu botar aqui um pouco mais de branco ficou meio verde porque ficou verde porque entrou muito azul azul e amarelo e amarelo né bom agora vamos fazer aqui a cor tá vai prevalecer aqui o branco por isso que eu coloquei mais branco aqui ok mais branco o vermelho é o vermelho francês então tem que ficar mais avermelhadinho tá e um pouquinho de azul pra dar a perspectiva azul pra dar a perspectiva então coloquei aqui o azul olha só coloquei o azul e agora eu vou trabalhar lá naquele fundo tá lá naquele fundinho lá pra dar a perspectiva limpei aqui o pincel pra tirar o excesso colocar um pouquinho aqui de branco um pouquinho de azul pronto aí eu venho aqui ó e vai ficar um caminho mais puxando pra branco do que pra laranja tá mas tem que ter um tonzinho azulado se não tiver o azulado no final deixa eu mostrar bem de perto pra vocês tá vendo aí que tá meio azulado não tô meio esverdeado e azulado ao mesmo tempo ficou meio esverdeado por causa do amarelo mas não tem problema não tá pronto então eu vou pegar essa corzinha aqui tá e vou trabalhar com ela lá no final do caminho ou no final ou no começo né depende da sua referência você quer trabalhar de lá pra cá ou daqui pra lá pode ser o começo lá ou pode ser o fim como eu tô do lado de cá então aqui é o começo e lá é o fim então eu tô trabalhando no fim tá pronto ó muita luz aqui eu vou trabalhar aqui também uma luzinha aqui qual é a diferença daquela parte lá pra essa de cá é que aqui você já vai trabalhar essa parte aqui com mais cor aqui já não tem o azul tá vendo nessa parte aqui da frente e você vai pintar pra cá ó pra frente pronto você já vai trabalhar pra cá ó entenderam aí puxando pode empurrar um pouquinho pra lá e puxar pra cá não precisa cobrir tudo não pode deixar um pouco da ó também aqui eu vou trabalhar uma pocinha d'água mas essa parte de detalhes eu vou fazer só pra o pessoal que é membro tá então se você quer assistir todo o processo desse quadro ainda hoje vem se tornar membro do nosso canal pessoal esse é o melhor canal que vale a pena você ser membro se eu fosse cobrar um curso de pintura pra vocês o meu curso de pintura é uma aula por semana 3 horas de aula custa 250 reais por pessoa tá então você vai tá aprendendo no mesmo nível de um aluno de um curso meu que paga 250 e você vai pagar só 7 reais por mês tá é muito barato galera vale muito a pena eu não sei nem o que é que vocês estão esperando pra se tornar membro desse canal vale muito a pena muito mesmo vai ter muito conteúdo eu tô esperando só aumentar um pouquinho a quantidade de pessoas pra poder intensificar os números por isso que eu peço que as pessoas que já entraram continuem tá porque o valor é baixo mas vai ter muita coisa pra vocês beleza muita coisa mesmo então vale muito a pena você não sair peguei aqui já um pouquinho desse alaranjadinho aqui ó e já vou dar uma trabalhada aqui nessas pontas trabalhar um pouco mais de brilho a beleza do quadro é a sombra e luz eu já trabalhei a sombra agora eu tô trabalhando a parte de luz pra você trabalhar a sombra você tem que lembrar como foi que você fez a luz tá porque a sombra ela é ela é praticamente a mesma cor da luz só que com menos amarelo e menos branco então pra você fazer a luz a sombra você vai ter que lembrar como é que era a luz se você não lembrar como era a luz você vai ter dificuldade de trabalhar a sombra então presta bem atenção como é que eu vou fazer essa parte de sombra pra gente fechar aí essa pintura por hoje tá então presta atenção eu vou pegar aqui ó o vermelho e vou colocar verde nele vermelho com verde vermelho com verde você vai fazer um marrom avermelhado tá vou botar até um pouquinho desse vermelho aqui também vermelho francês aqui no marrom aí você vai fazer assim presta atenção porque isso aqui você não aprende em outro lugar tá você vai tirar o excesso aqui no pano tirou o excesso aqui no pano vermelho com verde eu coloquei tá e aí você vai começar a arranhar tirar essas coisas daqui essa parte aqui da sombra arranhar só arranhar pincel seco tudo seco tá você vai começar a arranhar essa parte aqui da sombra com o marrom lembra como foi que eu fiz esse marrom vou repetir pra vocês tá eu peguei um pouco do alizarim peguei um pouco do verde esmeralda se liga aí tá porque isso aí você não aprende em lugar nenhum só aqui mesmo não tô falando isso brincando não é pura verdade e o vermelho francês coloquei um pouquinho de vermelho francês vermelho francês é fácil de você encontrar aí no mercado o amaralho transparente aqui é um pouco mais difícil tira o excesso aqui no pano tirou o excesso no pano tirei professor olha aí o pincel como é que fica presta atenção pouco tá vendo pouquinho só uma sujeirinha aí você vem aqui e começa a arranhar só arranhar só arranhar não é pra pintar é pra arranhar se liga que você não vai aprender isso por aí isso é técnica pura tá isso é técnica pura pode até já começar a fazer a cerca usando esse marrom já vai aproveitar aí ó se liga que a cerca não muda de altura ela pode mudar a parte de baixo a parte de cima continua reta quiser fazer uma cerca velhinha é só inclinar uma ou outra assim ó muda a distância em cima é uma linha reta ela pode mudar embaixo embaixo pode em cima não em cima ela vem reta tá eu vou dar essa aula de perspectiva pra vocês mas essa aula de perspectiva ela só vai ser dada pra o pessoal que é membro do canal por isso que vale tanto a pena vocês se tornarem membro desse canal galera vale demais vai ser muito conhecimento que vocês vão adquirir eu não sei nem sinceramente pessoal que gosta de pintar eu não sei nem o que é que vocês estão esperando pra se tornar membro do canal professor mas eu não tenho cartão é como eu falei vai numa loja compra lá um cartão de crédito google play tem de vários preços tá você que vai escolher lá o preço que você quer e você vai lá e pede pra alguém a pessoa mas eu não sei fazer pede pra alguém escrever pra você agora tem que ser no teu celular tá porque só quem vai ter acesso é o teu e-mail o teu gmail não vai botar no da pessoa achando que você vai conseguir acessar depois não só pelo celular dela pelo seu você não vai conseguir tô vendo aí que eu trabalhei a parte marrom porque eu disse que pra você trabalhar a sombra tem que saber como você fez a luz porque não tem não pode ser diferente não professor vou mostrar aqui porque tá eu já vou marcar aqui a parte que vai ser uma pocinha d'água na rua pronto aqui vai ter uma pocinha d'água mas eu essa parte aí é só pros membros tá eu vou fazer hoje ainda essa aula aí do homenzinho no caminho e da pocinha d'água só pros membros pessoal que é membro aí tem os seus privilégios né então não deixem galera de ser membro não percam tempo estão perdendo tempo já vai ter bailarina vai ter negra vou preparar já aqui as aulas da bailarina já tem uma eu já vou preparar a segunda beleza e tem a continuação dessa aula então não deixem de se tornar membro se esforcem né se não tiver cartão vai lá na vai lá na na americana ou lá no shopping na farmácia vários lugares que tem pronto se liga aí ó como foi que eu fiz o brilho eu botei vermelho amarelo e branco foi isso e um pouquinho de azul aí eu volto pra cor só que eu não coloco o branco eu venho aqui ó eu tenho que saber como foi que eu fiz o brilho botei vermelho e amarelo então vou pegar só o vermelho amarelo e um pouquinho do azul foi isso só um pouquinho do azul vermelho amarelo e azul limpei aqui no pano limpei no pano pano na mão tá e agora eu vou colocar aqui por cima vou colocar um pouquinho mais avermelhado pronto e vou alaranjar por aqui coloquei mais vermelho tá do que amarelo ó mais vermelho deixei um laranja mais avermelhado aí pintei por aqui eu tô só arranhando tá por cima daquele marrom que a gente colocou ainda agora essa aula aqui da sombra tem também ela grátis aí no no youtube e tem também lá no meu curso de pintura de paisagem pessoal que quer fazer o curso pintura de paisagem também tá lá no curso de pintura de paisagem no curso pintura de flores pintura de pássaros olha aí eu coloquei o laranja por cima do marrom agora qual esquema agora agora você vai acrescentar o branco e vai fazer a cor do caminho deixa eu só jogar um pouco de agora você vai pegar um pouco desse brilho aqui ó dessa cor aqui que é o laranja com branco foi o jeito que você fez o caminho e vai ó colocar em cima do laranja que foi o laranja que você colocou em cima do marrom então coloca o marrom coloca o laranja e coloca a cor do caminho por cima são as camadas tá por isso que eu digo que não é todo mundo que ensina porque não é todo mundo que sabe só por isso não é todo mundo que conhece essa técnica de cobrir uma cor por cima da outra pra no final chegar a uma cor harmônica então aqui ó a cor do caminho na sombra só que é uma sombra bem discreta tá por quê porque aqui a sombra tá afastada então não tem muita sombra aqui é uma sombra Quanto vocês acham que vale uma aula dessa? Então se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem doar também algum valor, tá? Pra ajudar o canal, pra que a gente não tenha que parar Eu já tô vendo a possibilidade dessa semana de ter que voltar a dar aula, né? Justamente porque o pessoal não tá ajudando, não tá havendo doações, né? Eu sei que eu tô sendo muito insistente, toda semana, toda aula eu fico dizendo Pessoal, quem puder doar, ajudar o canal Mas assim, infelizmente não tá havendo nenhum tipo de doação, nenhum valor tá sendo doado Então assim, infelizmente eu vou ter que voltar a dar aula, né? E aí a gente vai diminuir muito, beleza? O número de vídeos E talvez a gente até consiga só ficar dando aula a quem for membro mesmo Porque não vou dar só a quem é mesmo, mas vou diminuir muito, né? Como eu já diminui as lives, justamente porque eu tô trabalhando as encomendas Tô muito preso nas encomendas, justamente por causa dessa dificuldade mesmo, né? De apoio, né? Que a gente não tem, não tem patrocinador, não tem patrocinador Fica complicado porque tem internet pra pagar, tem material pra comprar, né? Então fica praticamente impossível E o YouTube não dá retorno nenhum, mas o canal só tem 5 mil inscritos Então é muito pouco, não dá pra viver de 5 mil inscritos Beleza? Então o canal fica totalmente sem apoio, né? Parece até uma choradeira do professor Mas é porque eu tô falando isso porque é verdade mesmo Ok? Não adianta eu ficar fingindo aqui Porque fico sem ter de onde, como continuar Não tem como continuar, fica meio impossível Eu vou ter que voltar a dar aula mesmo Não vou parar os vídeos, tá? Só vai diminuir um pouco a intensidade Porque realmente não tem patrocinador, né? O que tem é pouco ainda Eu peço, agradeço muito a quem já tá ajudando Mas é pouco, tá? Ainda é pouco Não dá pra se sustentar ainda do que o pessoal tem ajudado Eu peço que as pessoas que estão ajudando Não parem de ajudar, né? As pessoas que é membro não desistam Porque eu vou continuar assim Fazendo os trabalhos Mas é muito pouco ainda, tá? É muito pouco Não dá, o YouTube não sustenta, né? Pra ser sincero assim Por mês eu chego a ganhar aqui no YouTube 20 dólares por mês Se eu for converter pra reais Dá 100 reais por mês Ninguém consegue viver com 100 reais por mês, né? Não tem condições Beleza? 100 reais só paga a internet Ainda paga a internet só Mas e o material, né? Que a gente usa E as outras coisas que a gente precisa Não tem como Então eu vou ter que diminuir Se eu voltar da aula Eu vou ter que diminuir Por isso que eu peço que se vocês puderem ajudar Se tornarem membros do canal Fazer alguma doação Não deixem de fazer, galera Se você pode Não precisa ser nenhum valor exorbitante Não, tá? Nenhum valor exorbitante Não, você pode ajudar Até com 2 reais, tá? Até com 2 reais Você pode Não é Eu tô com pena do professor Não É pra Custear mesmo Coisas que a gente tem aqui Pra gente continuar Beleza? Porque tem custo, tá? É que nem uma amiga minha dizia Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis A gente com medo de graça Porque alguém pagou Então tudo tem um custo Beleza? E se vocês puderem ajudar A gente agradece Quando tem alguém pra pagar Beleza Mas ainda não tem, né? Tá saindo ainda tudo Do meu bolso Das minhas encomendas De algumas aulas Que eu ainda dou Ok? Tem gente aí Que já tá doando Eu agradeço muito O pessoal que Ó Coloca um pouco do laranja O laranja tá aqui Tá aqui Tá aqui Coloca um pouco aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui, ó Vai alaranjando tudo um pouco Pra dar harmonia Tá? Pra dar uma harmonia Agora eu vou limpar o pincel Vou limpar E vou começar a trabalhar um pouco com azul Só azul e branco Vou pegar aqui o azul Que aí já é atmosfera, tá? Vou pegar aqui, ó O azul Vou colocar branco Preste atenção Aí eu vou colocar Um pouquinho de vermelho Que foi a cor do céu, tá? Um pouquinho de vermelho E um pouquinho de verde Ou de amarelo Eu vou colocar o verde Pronto Um pouquinho de verde Foi aquele primeiro céu Que a gente fez Lembram? Do primeiro céu Limpo aqui no pano Eu nem vou pegar mais esse pincel Já vou pegar esse daqui Que é um pouco maior Que é o número 10 Da referência 424 Deixa eu ver se ele foca aqui Pronto Tá vendo? Aí, ó Pego aqui Presta atenção Melo dos dois lados Tá vendo? Azul E azul Pego Pego o pano E eu vou Trabalhar como se eu estivesse Limpando o pincel Eu vou limpar o pincel Tá vendo aqui? Olha o que ficou Aí eu venho aqui, ó Na matinha Nessa matinha aqui E começo a arranhar Tira aqui um pouquinho Que bateu ali Na alaranjada Isso porque eu já passei O mídio na tela Se você for fazer isso aqui Com a tela seca Não vai pegar, tá? Tem que passar o mídio Aí eu venho aqui de novo, ó De novo Tá vendo aí? Ó Limpei Limpei E Mesma coisa Tem que limpar mais Tá soltando muito Vou pegar um pouquinho mais de azul Vou deixar um pouco mais azulado Essa daqui Ó Limpei Tá vendo aí? Limpei Limpei Tem que ter passado o mídio, tá? Tem que ter passado o mídio Se não passar o mídio Não vai funcionar isso aqui Então só funciona isso aqui Se a tela tiver seca E você tiver passado o mídio na tela Pra esse branquinho aqui correr fácil Senão ele vai ficar enganchando no quadro Deu uma batidinha aqui Deixa eu tirar o excesso Senão não vai rolar, tá? Se a tela tiver seca Não vai rolar Tem que estar seca Mas tem que passar o mídio na tela Se não passar o mídio na tela O processo não dá certo Tá vendo aí? Isso aqui é pra dar perspectiva, tá? Já no final Quebra essa linhazinha aqui também Agora você também pode fazer isso Aqui, ó Atrás da madeira Pode passar um pouco do azul aqui na casa Pode passar um pouco do azul também aqui nas árvores Na parte de trás E aqui atrás da cerca, ó Atrás dos tronquinhos da cerca Pronto O que a gente vai trabalhar aí agora É uma pessoa no caminho, tá? E aqui uma pocinha de água Nessa parte aqui vai ter uma pocinha de água Que a gente vai fazer E se você quer assistir essa parte da pocinha de água E você quer assistir A parte do caminho Né? Do homem no caminho É só você Vim ser membro do nosso canal Então, galera Eu já coloquei aí o número do meu Pix Que é o WhatsApp também Quem quiser falar comigo Quem quiser ser meu amigo Quem quiser comprar algum curso Ah, tem curso de rosas Tem curso de flores Tem curso de paisagem Tem curso de pássaros Tem um monte de curso aí Pra vocês adquirirem Beleza? Barato Tá menos da metade do preço O curso de paisagem custava Custava 1.080 1.080 Eu baixei pra 450 reais Muito barato, galera Muito barato O curso de desenho Que custava 600 Eu baixei pra 150 reais Curso de desenho Nesse curso de desenho A gente trabalha os 5 pilares do desenho A gente trabalha a parte de conhecimento de material A gente trabalha proporção A gente trabalha perspectiva A gente trabalha o desenho A gente trabalha sombra e luz Tudo num curso só Você vai aprendendo o curso de desenho Até pegar no lápis Porque 70% ou 80% das pessoas que desenham Não sabem nem sequer pegar no lápis Tá? Parece até brincadeira o que eu tô falando Mas é verdade Ok? Então a gente vai aprender toda a estrutura do desenho Então, pessoal Não deixem de fazer nossos cursos Nem de ajudar nosso canal Nem de curtir Nem de comentar Ok? Então tá aí A gente vai fazer um homenzinho no caminho Uma carrocinha, né? Mas isso aí vai ser só pra quem é membro Se você quer ser membro Venha participar aí do nosso canal Tá? Mas se você não quer Não tem problema Não vou deixar de fazer os vídeos Se você ajudar A gente vai fazer E se você não ajudar A gente vai fazer do mesmo jeito Tá bom? Então muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau